Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, vou falar da questão do servidor aí, mas antes de mais nada, quem puder, olha o primeiro comentário fixado por mim, porque eu comprei o passe de batalha do New State, olha quanto custou, dá uma olhada no primeiro comentário. Aqui galera, olha o New State, servidor sem resposta, tente novamente mais tarde. Uma par de opção que a gente clica aqui, e até ontem quando muita gente tentou baixar, o servidor galera, por estar sobrecarregado e tal, galera o servidor está complicado, está igual o servidor do COD gente, eu estou torcendo muito para melhorar o servidor do New State, assim como eu torço para melhorar o servidor do COD, mas galera, até então, quem jogou o New State ontem, bota nos comentários, mas eu acho que muita gente deve ter sofrido com a questão aí do servidor. Por exemplo, eu venho aqui, eu pego aqui, tento receber uma recompensa, está vendo? Por exemplo, aqui, uma coisa normal, venho na caixa de mensagem do New State, tento receber, trava galera, o servidor joga para a tela inicial, então assim, o servidor está complicado, eu torço muito para melhorar o servidor, gostei do New State, mas está igual o do COD galera, eu pensava que, olha isso, não ia acontecer isso não gente, então vamos torcer aí para o New State melhorar, assim como o COD Mobile, vamos torcer para o COD Mobile também melhorar, mas galera, o servidor está basicamente igual, é que como lançou, eu acredito que vai melhorar muito, então, eu acredito que daqui uma semana talvez, o do New State vai estar excelente, o servidor vai estar perfeito, mas eu fiz o vídeo só para comentar galera, que tipo, também acontecem problemas em outros jogos, não é só no COD Mobile, então, ah, só o COD tem lag, travamento, servidor, galera, todos os jogos, então, é aquilo, vamos torcer para melhorar o do New State, e vamos torcer também para melhorar o do COD, que eu acredito que vai melhorar, mas problemas tem em todos os jogos né galera, então, ótimo dia para todo mundo, tamo junto, e quem passou por isso no New State, bota nos comentários, e quem quiser ver quanto eu gastei no passe, olha o primeiro comentário, é nóis!